O que fizeste mulher Com promessas falsas e mentiras Eu descobri em ti a hipocrisia Eu te entreguei, meu amor, sinceramente Atendendo a tuas loucuras e caprichos Feriste, meu amor, covardemente E por ti eu cheguei ao sacrifício Eu cheguei inconscientemente até o pecado Destruindo meus sonhos e princípios Agora ao despertar da fantasia Me deste uma lição que não esqueço Me ensinaste a querer Me ensinaste a sofrer Mas o que fizeste mulher Não poderei esquecer Eu cheguei inconscientemente até o pecado Destruindo meus sonhos e princípios Agora ao despertar da fantasia Me deste uma lição que não esqueço Me ensinaste a sofrer Me ensinaste a sofrer Mas o que fizeste mulher Não poderei esquecer Me ensinaste a sofrer Me ensinaste a sofrer Obrigado.